Fala meu povo! A vida não é uma competição de quem chega primeiro. Nem sempre quem é feliz é quem tem muito dinheiro. Eu quero botar pressão sendo chofé de caminhão. Tipo assim, sei lá, tu também vai chegar lá. Tirar a primeira carta, depois trocar. Fazer um lariado com a rádio amador, poder incentivar quem ainda não chegou. Só pede caminhão, confio?